Nunca Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu faria Nunca Quando a gente perde A ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga Diga Essa moça Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto eu a adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça Também De dizer Que é você Quem me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Eu 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 Se inscreva no canal Saudade, diga essa moça Por favor, como foi sincero, meu amor Quanto eu a adorei tempos atrás Saudade, não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nunca Nem que o mundo caia Sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo eu faria Nunca Quando a gente perde A ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei A ilusão A CIDADE NO BRASIL